Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá galera, turma 1 prepara, vai. Turma 2, vai. Turma 3, vai. Come here girl, come to the back. T.I.P. Pense on me, let me see what you're turkey with. Look at those hips, let me see what you're turkey with. Come here child, come here girl. Come here child. Come here child. Come here child. Turma 2, vai. Silencio. Silencio. Turma 3, vai. Come here girl. T.I.P. Pense on me, let me see what you're turkey with. Look at those hips, let me see what you're turkey with. Come here child. Come here girl. Come here girl. Pense on me, let me see what you're turkey with. Look at those hips. Let me see what you're turkey with. Come here child. T.I.P. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Prepara para voltar galera, todo mundo, todo mundo da turma 1, turma 1, vai! Thanks on me, let me see what you're jerking with. Look at those faces, make me smile. Come here child. Come here, let me see what you're jerking with. Come here girl, come to the back. Come here, let me see what you're jerking with. Come here, let me see what you're jerking with. It's good. Come here, let me see what you're jerking with. Se inscreva no canal. Olha aqueles hits que me fazem rir. Vem aqui, filha. Vem aqui, garota. Vem para trás. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, filha. Vem aqui, filha. Vem aqui na semana passada. Vem aqui, filha. É muito importante pra cima. Vem aqui, filha. Vem aqui... Ainda foi, só tava lá. Prepara dois. Vai! É囉 Kangol... A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, tá bom! 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 Samuel! Samuel! Mais uma, Samuel! Mais uma, vai! Mais uma, vai, tá bom! 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 2, 2, 1. É o 1, assim. Ali não. Não, naquele time também não. Não. Acabou. Mas na outra ré tem gente para andar ainda. Ainda não tem gente. Acabou, acabou. Acabou amanhã! Acabou! Acabou! Empatou! Empatou! Empatou nada! Ainda não! Peraí! 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 Vamos desfile passar. Ai tipe ó! Tem gente. Mãe tipe! Ataí! Ataí! Vai! Ataí! 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 Boa, tem que participar! 30! 30 segundos! 30 segundos! 20 segundos! Olha aí, gente! Olha aí, gente! 10... 9... 8... 8... 10... 3... Resultado oficial! Empate! Bora! Bora pro café! Vamos dar empate aqui, mano. Que é uma rouba ali na porra. Quando o time tá ganhando, a gente ajuda o outro. E aí, o que você achou do empate aí, Pitbull? Hein, Pitbull? Fala aí, o que você achou desse empate? O que você achou desse empate aí, Fezinha? É você que foi o jogador que participou de todas as jogadas da Piranha. Foi isso aqui, ó! Equipe verde, hein! Equipe verde, hein! Equipe verde, amarelo! Vamos lá, calma! Equipe verde! Vem, pequipe verde. Vamos lá, coagul Wildlife rozum! Ma Familie! Esse aqui, ó, dá a parfois de aí... É pra quem me lembra. Já sei que quanto se chama. Já certeza me lembralaus... Tem carteira... ou não faz é. Me lembra a gente que se buarte perfil! Eu soa mesmo de ver... Obrigado. 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 Obrigado.